Está quase tudo pronto para o dia de finados em Gaspar. Os dias que antecedem o feriado, dedicado aos entes que já se foram, foi de muita limpeza para aguardar os visitantes. E neste cemitério no bairro Santa Terezinha, já podemos observar o colorido das flores para os preparativos do dia de finados. Todos os anos eu venho limpar aqui, deixar em ordem um pouco, pelo menos uma vez por ano. O seu Bernardo também está todos os anos limpando e organizando a sepultura dos entes queridos. Para ele, não pode faltar as flores no túmulo de seu pai e de sua esposa. Encontramos também este senhor de 73 anos, que estava pintando a sepultura dos seus familiares. Entre eles estava o de sua avó e o de sua mãe. Ele conta o orgulhoso tempo de vida de sua avó, que viveu por 100 anos e 2 meses. Já seu Alcides visita o cemitério há 60 anos. Além de cuidar do túmulo de seus pais, ele vai a cada 15 dias amenizar a saudade da esposa e de seus filhos, que também já se foram. Vem de 15 em 15 dias. Sempre cuidei disso aqui, desde 76, cuido desse túmulo aqui. Só eu que cuido, porque tem mais parentes ali embaixo. É quem cuidei eu, né? E agora tem do meu pai e minha mãe lá, que cuidam da mulher lá também. A vida tem que levar agora sim, né? Eu arrumei outra mulher e tem que levar na vida. Não pode parar, né? Os visitantes devem ter atenção com os vasos de flores. A orientação é prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, além da limpeza do espaço. Esse ano, normalmente, a gente tem um container dentro do cemitério para ser colocado as flores, né? Então, a partir dessa semana, a gente colocou mais um container nesse cemitério aqui e um outro também lá no cemitério do Barracão. E também ampliamos o número de bombonas, né? E para a pessoa ter um local mais adequado para fazer esse descarte. Pedimos, inclusive, para as famílias que estão vindo ao cemitério, é que colabore também com os nossos funcionários. Não jogue as flores nos corredores ou nos cantos do cemitério, né? Porque esse ano até está um pouco melhor, né? Mas em anos anteriores, assim, logo depois do dia 2, nós tivemos que fazer uma limpeza extra, assim, que realmente deu um transtorno muito grande para os nossos funcionários. Para a direção do cemitério, a expectativa é que passe 16 mil pessoas pelo local para visitar os 7 mil túmulos. Os portões abrem às 6 horas da manhã e são fechados às 8 e meia da noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho